Banana Ana, que vocês não vão confundir, né? A Ana é estagiária, está fazendo faculdade de inglês e quando a gente está terminando a faculdade tem um período que nós precisamos ficar fazendo estágio. E aí o estágio é assistir aula de professores que se dispõem a isso. Eu me lembro da época que eu precisei fazer estágio, como foi difícil conseguir. E aí a gente, né, vamos passar adiante. Eu acho que vocês já tiveram estagiários em outras matérias, não? Com o André, tá. Então, só que esse estágio vai ser... A gente apelidou ele, do cara do cafezinho. Tá, eu não vou poder pedir para ela pegar o cafezinho, tá? Que vai ser meio difícil de ela trazer. Mas esse estágio vai ser diferente. Então, a gente está... Estamos vendo, assim como é novo para nós, esse novo jeito da aula, o estágio também a gente vai, né, Ana? A gente vai ver como é que vai acontecer. Então, a Ana vai estar presente nas nossas aulas e... Ok. Estamos conversados. Quer falar alguma coisa, Ana? Não? Tá. Ana, só levanta um pouquinho a câmera. O celular, por favor. Isso. É que estava muito, muito para baixo. Então, pessoal, nós temos... Eu vou só compartilhar o... Eu estava falando para quem estava aqui primeiro. Eu tentei um novo arranjo com a sala, mas pelo jeito não deu muito certo. Daí, depois eu volto. A luz está refletindo no quadro. Talvez não dê para enxergar. Mas é que, para mim, essa configuração, eu me sinto mais solto. Porque ali no canto eu fico preso, enfim. Se não ficar bom, me falem, que daí eu volto para o anjo velho e fico cego por causa da luz que fica dando na minha cara. Mas tudo bem. A escolha é de vocês. Podem ficar à vontade para me deixar preso ali naquele canto, chorando, triste e amargurado. Tá? Tudo bem. Viu? Então, vamos compartilhar o documento. Planejamento, perdão. Caso alguém não tenha visto. Vocês já viram o planejamento? A Ana já viu. Eu já vi. Tá? Então, ali tem... Ela já viu para mim. Oi? Ana Clara leu para mim. Então, abaixo segue o link dos nossos encontros. Uma ótima amiga. É, que bom. Olha, nossos encontros. Quantos? Ah, vocês têm? Pelo. Então, tem o dia 11 do dia 12, né? Terça e quarta da semana passada. Nessa semana, agora, você vai ler a página 62 para completar os exercícios 1 e 2. Você vai ler o texto e a estratégia para pedir algo emprestado, que está na mesma página. Após a leitura, você vai preencher as lacunas baseadas na informação que consta no texto. Certo? Esse texto é... Esse aqui, ó. Página 62. Tá? Ele diz watch, listen or read. Certo? Então, como nós não vamos escutar o áudio nem assistir ao vídeo de primeira, vocês vão ler e aí vocês vão extrair as informações necessárias. Certo? Para fazer o exercício 1 e aí fazer o exercício 2, que é ler e tentar entender como que ela pede emprestado, quais as maneiras que você tem para pedir emprestado. Certo? Depois nós vamos assistir ao vídeo. Ok? Nós temos que terminar a correção da página 61. Correto? Faltou o exercício 4 e o exercício 2. Confere. Bom conversar com vocês, gente, uma coisa maravilhosa. Oi, Adriana. Oi. Eu estava com uma dúvida numa palavra. Era polite. Qual, Bernardo? Era tipo polite. Tá no escrito político. Ah, polite. Polite. Então, polite é educado. Só que nós temos que tomar cuidado na tradução. Nós temos dois educados. Eu vou colocar aqui no... Vamos testar o quadro já. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Então, assim, ó. Existe a palavra polite e existe a palavra educated. Certo? Nós temos... A tradução dos dois é educado e educado. Certo? Qual a diferença que tem? Polite tem a ver com... manners. Educated tem a ver com school. School and university. Ok? Então, if you are a polite person, you... or you... sit correctly, you eat properly, you don't burp, né? Não, a rota. Sabiam já como é que falava a rotar? Sim, eu já sabia porque eu ouvia... Eu ouço, né? Muito em frente. Então, burp. Então, you don't burp, you are a polite person. Você tem boas maneiras. Você não... Se alguém vai falar assim pra você, ah, olha só onde está a tua educação. Não vai falar where is your education. Certo? Vai falar where are your manners. As maneiras, né? De você interagir. Oh, show some manners. Mostra um pouco de educação. Respeita o outro, fala direito. Isso é manners. Então, você vai chamar a pessoa polite. Educated é a educação formal que você recebe. seja na universidade, escola, né? Então, começa na escola até a universidade. My education is complete. Que eu fiz. Kindergarten, elementary, junior high, high school, and college. Então, eu completei. Fiz tudo. Então, eu vou falar. Ah, my education is complete. porque eu fiz todos os graus que eu podia ter. Até agora, né? Assim, obrigatórios. Vamos dizer. Você pode ser ainda... É que, na nossa concepção, quando você termina a faculdade, você está graduado. Então, na nossa interpretação, a gente já completou tudo. Eu sou graduado. No exterior, eu estou abaixo da graduação. Eu só vou ser graduado se eu fizer mestrado ou doutorado. Então, quando você está fazendo um curso de faculdade, você é undergraduate. 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 Vocês estão conseguindo enxergar ainda ou a luz já está atrapalhando? Ah, eu estou com a luz. Pois é, esse buraco aqui que eu não estou conseguindo... Undergraduate. E lá eu vou ser... Lá eu vou ser undergraduate. Aqui eu sou graduate. Quando você vai para lá, você não tem que fazer uma validação do seu diploma? Tipo... Eu não acho que isso não. Tem. Super tenho. Só que eu quero dizer que o grau é o mesmo. Não interessa. Eu tenho faculdade. Só que, para nós, a faculdade é graduação. Para eles, é um curso de subgraduação. É o mesmo nome, a mesma faculdade. E aí, se a faculdade que você está cursando tiver um convênio com alguma faculdade de lá, você vai ter esse diploma reconhecido. Não é... Tem a ver com o convênio, não com o grau. Tá? Você pode ter o seu curso validado, sim, sem problema. Só que o nome muda. Para eles, nós somos undergraduate. E para nós, nós somos graduate. Assim como quem faz o mestrado aqui no Brasil vai fazer uma dissertação e quem faz o doutorado vai fazer uma tese. Lá, quem faz o mestrado faz uma tese e quem faz o doutorado faz uma dissertação. É o contrário. Muda alguma coisa? Mas se alguém fez, tipo, mestrado e doutorado aqui no Brasil, faculdade de mestrado e doutorado aqui no Brasil, vai ter uma pessoa graduate para eles ou ainda não? Ou ele vai... Não, é graduate. É graduate, claro. Ele é doutor reconhecido no mundo todo. o momento que tu adquire essa... essa... graduação, esse título, ele não é revogado. Ele vai ser. É só a interpretação que muda. O nome, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa de dizer assim, eu sou PhD e o outro, eu sou doutor. O PhD é mais do que doutor. PhD é doutor. É a mesma coisa. Tá? PhD é philosopher, doctor, em alguma coisa. Mas tipo, as pessoas vão, tipo, tu vai ser, de certo modo, inferior às outras pessoas se tu for undergraduate? Não. Não. Ah, é só o nome. É só o nome. A pessoa já sabe que aqui no Brasil eu vou falar, eu sou... Tanto que aparece, se eu vou mandar o meu diploma pra lá, vai aparecer curso de graduação em inglês. Né? É graduation course em inglês. Só que aí, eles já sabem que no Brasil, graduation, né? Undergraduation pra eles. Né? Não vai... Inclusive, o nosso... Nós chegamos melhor preparados. Quem entrou por... Foi a Sofia. Do que eles na faculdade. Eles sabem disso. Deixa eu ver. A Júlia chegou. Então, quem não veio ainda, talvez não venha. Opa! Henrique tá aí? Tu? João Gabriel chegou agora. O Pedro Santana também chegou, né? Pedro? Santana? Não? Eu tinha a impressão de que o Pedro Santana tinha chegado. E o João Pedro. Não vieram, tá? Então, pessoal, nós vamos agora... Page 60... O João Pedro tem na aula. E por que que não fala? Ele falou acho que duas vezes no chat. Ele não tem... Eu não vi. João Pedro... Não, o Pedro perguntou pra ele. Ele não botou no chat, mas ele já tinha escrito uns negócios ali. Agora ele escreveu aqui. Ah, tá. Não, não tava vendo, Pedro. João, tá? Eu não juntei que Rafael Calone... Desculpa, gente. É muita coisa pra processar. Nome de pai, nome de... Tá? Ah, desculpa. Não, tudo bem. Eu entendo. De sexta-feira foi um... Destruiu. E aí eu não consigo. Eu li ali, mas não juntei o nome. Parecia que alguém tava falando sobre o Pedro. O João Pedro. Não tô falando que você era o João Pedro. Capitou? Deu um bug aqui. Tá, então o João Pedro tá aí. Só faltou o Pedro Santana e o Yuri. Um, page 61, please. Um, can you read, uh, number one, please? Ana Clara. Dá dois? Dá dois, uh-huh. On school days, I have to make my bed, but I don't have to make my bed on weekend. Ok? Ok. Só aí de que eu pedi... Depende do amor da minha mãe. Depende do amor da minha mãe. Depende do amor da minha mãe. Ou humor. Por quê? Ah, mas eu tenho preguiça. Ela vai lá e mandou ela arrumar, entendeu? Tem que ser. Ok, número dois. Helena. Hum, tá. Um, I have to check... I have to take the trash. I'll take all the trash every day because my mama is like... I suspected that. That there would be no difference between school days and weekends. Totally. It's true. I was like... Maybe not. I think she's gonna take out the trash every day. And that's... Yeah, but that's a good mother. That's a good mother. Just to... Right? Just to tell you. Reinforce that. Tell Bianca that. No, we're... No, we'll tell her. Please, Bernardo. Number three. Number three. A questão não é... Number three. Yeah, two dot three. Dois, treze. I have to go to bed before 10 p.m. When? Every day? No, on weekdays. Okay. And on weekends, you don't. On weekends, I don't. Mm-hmm. Okay. And number four. Clean your bedroom. Eduardo. I have to... I don't have to clean your bedroom. I have to clean your bedroom. On weekends. On weekends. Okay. Good. Let's see. Okay. Então, aqui... É, aqui eles vão apresentar. O que você tinha que falar era... I have to, I don't have to. I have to, I don't have to. Certo? Eu pensei que eu fosse dar o comando aqui e fosse aparecer pelo menos a opção. Precisa escrever no quadro? Não. Não. Do I have to write on the board? Não? Okay. Okay. Number four. Write affirmative or negative statements or questions using the simple past of the verb. Did you have to go to school yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Né? Você teve que ir para a escola ontem? Sim, eu tive. Não, eu não tive. Como essa aqui é uma resposta que todo mundo vai ter que dar a mesma, porque ninguém teve que ir para a escola ontem? No, I didn't. Né? Só que aqui ele está pedindo para falar afirmativamente. Yes? A gente põe, porque, tipo, a escola online... Ah, é verdade. É verdade. A resposta pedida é que seja... Yes, I did. Ele está exigindo essa resposta, né? Yes, I did. Did your dad... Did my dad have to work today? No, he didn't. Did my dad have... Did my dad have... Did my dad have to go to work today? No, ele não teve. No, he didn't. Did the teacher repeat the question? Did the teacher have to repeat the question? Quando eu coloco reticenças é porque não precisa alterar nada depois daquela frase, né? Did the teacher have to repeat the question? O professor ou a professora teve que repetir a questão? Yes, he or she did. Did we have to answer all the questions? Did we have to answer all the questions? No. Aqui tem duas respostas possíveis, né, pessoal? Quais são? Não. Não, nós não fizemos E a outra Não se matem Para dar a resposta Não, você não fizemos Ah, mas pode estar falando eu Não tenho pergunta Se eu fizer assim Did we have to answer all the questions? Eu posso Eu posso me incluir no we No, we didn't Ou então, no, you didn't Né? Tipo, nós tivemos que responder todas as questões Não, vocês não precisaram Né? Ou então, não, nós não precisamos Né? Então, tanto faz Você se incluir no we Quanto não Então, os dois estão certos Tá? E a última Did they Did they Have To do All the housework On last Saturday Ok Ok Ah, eu don't know Porque eu tenho um pouco de interrogação Só deixando a pergunta Ok Pronto Teve tempo de copiar, né gente? Ok Posso? May I? Ok E as you can Ok Ok Então, me ajudem, né? Page 64 Page 64 Apresentando aqui Apresentando aqui Ok Ok, então Compound Quando aparece a palavra compound Nós estamos falando do que? São derivados Certo? Derivados de alguma Alguma Outra palavra Então, quando a gente tem O Some E o Any Nós já vimos No ano passado Na No sexto ano Portanto O que que quer dizer Some? Alguém lembra? Alguma Algum Alguma Alguns E algumas Então Tanto faz Nós estamos falando De um indeterminante Certo? É um fator É um pronome Indefinido Ele não dá a ideia Exata De quantidade Mas ele vai Determinar Alguma Alguma coisa Alguma quantidade É imprecisa Mas não é muita Né? Alguma Então Primeiro Só pra relembrar Ele pode ser usado com Frases Com Coisas contáveis Coisas incontáveis Eu posso falar There are some people There are some problems There are some books Some children There is some sugar Some coffee Né? Tanto faz dizer que tem Algum açúcar Algum café Ou algumas crianças Ok? Quando eu falo There aren't Any children Or there isn't Any coffee É porque não tem Mais café nenhum E não tem Nenhuma criança Ok? Então O some Usado em frases Afirmativas N Usado em frases Negativas E Interrogativas Interrogativas Ok? Ok? Caso alguém não lembre Vamos colocar aqui Precisa fazer essa Revisãozinha Só pra Deixar mais claro Então Some Usado Em frases Afirmativas N Usado em frases Interrogativas E Negativas Quando eu vou fazer Uma pergunta Do you have any question? Né? Gente, agora eu não tô apresentando Câmeras abertas Júri 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 Eduardo Isso Davi Isabela Vamos lá Júri Júri Então Sam Usado em frases Isso Davi Muito obrigado Tá ok João Mas aí Quando acontece isso Já deixa o celular junto Que aí tu Fica no PC Que é melhor Pra poder interagir E deixa a câmera Aberta Tá Com licença Sim senhora É que eu não consigo Ligar a câmera Por causa da minha internet Que ela é muito ruim Tá Tudo bem Nem no celular Isabela Não Porque eu faço aula Pelo celular Aí tu consegue fazer a internet Aí tu consegue fazer a internet Bom, a gente vai falar A gente vai falar A gente vai falar Então Some Pra fazer a afirmação Tem algum pouco de café Tem algum pouco de café Então não tem nenhum carro disponível Não tem nenhum carro disponível Não tem nenhum carro disponível que eu possa usar Então quando você vai falar sobre esses compounds Tem que lembrar desses mecanismos Certo Pra gente continuar Falando Ok Quando que você vai usar O something Agora eu vou voltar a apresentar Quando que você vai usar o something Quando tem alguma coisa mesmo Tipo Alguma coisa Daí eu não vou falar Exatamente Né Então Toda vez que for relacionado Já tá apresentando Né Quando você fala ali Que nem a pessoa Tá conversando com a Ava You have to say something Ava Você tem que dizer Algum Alguma coisa Some Algum Algum E thing Coisa Só que eles vão juntar Uma palavra só Something Quando eu estou falando De lugar Eu vou juntar O N Que é o pronome Indefinido Mais Where Que é o pronome Interrogativo Relativo ao lugar Né Então Anywhere I can't go Anywhere E aqui eu tenho que desfazer Uma imagem Porque nós é que temos Esse problema Tá Quando a gente fala Anywhere A gente I can't go anywhere A gente acha que Anywhere É Eu não posso ir A nenhum lugar Mas o N Significa Algum Ele não é Nenhum Como assim Ele não é usado Em frases negativas Sim Ele é usado Em frases negativas Mas ele Não é negativo O que ele está falando Ele está Expressando Uma ideia De Não Conformidade De Imprecisão Na frase Negativa Nós é que usamos Eu não vou A nenhum lugar A gente nega Duas vezes Em inglês Se nega Uma vez só Uma vez só Então Quando você fala I can't go anywhere Eu não posso ir A algum lugar É isso que eles estão falando Na verdade Nós traduzimos como Eu não posso ir A nenhum lugar Certo? Então Anywhere É algum lugar Usado em frases Negativas E interrogativas Tá? Agora Quando eu falo There is nothing I can do Eu só estou Expressando A negação O problema É que em português A gente fala Não tem Nada Que eu posso fazer Eu nego Duas vezes Como eu falei Existe dupla negação Em inglês? Não A não ser que esteja errado Eles erram Bastante Você vai ver isso Muito em filme I don't like nothing I don't have nowhere to go I ain't going nowhere Eles usam muito Esses erros Tá? Assim como nós usamos Outros tantos E é assim que a vida segue Né? Então a gente tem que prestar atenção ali Nós não vamos repetir esses erros A gente tem que Eu acredito A gente já vai ter Já vai estar cheio de erros Nossos Não precisa imitar os deles Tá? Então aqui ó Someone Somebody Para pessoa Something Para coisa Somewhere Para lugar Né? Qual a tradução que tem? Someone Alguém Algo Algum lugar Anyone Ninguém Anything Nada E Anywhere Nenhum lugar Por que que é entre aspas? Porque a tradução A gente traduz como negação Mas na verdade não é Tá? A diferença é que quando a gente usa No No one Nobody Nothing Nowhere É negação Então o verbo Tem que estar afirmando O que que eles vão falar Existe Nada Que eu posso fazer Há nada Que eu posso fazer O que que existe? Nada Se você for parar Se você for parar pra pensar Eles não estão tão Errados Porque a gente fala Não tem nada Se não tem Nada Pode ser que tenha Alguma coisa Essa é a interpretação deles Eu não tá Não tem nada Não tem nada Não tem nada Desculpa Mas meu nariz Tá me matando Quando eu tô aprendendo isso Tem uma musiquinha Aquela música Eu usei essa música Para decorar Qual é a música? Eu não conheço Não É uma que é assim I just wanna be somebody To someone Oh I wanna Não conhece mesmo? Não Tu pode escrever no chat Ele não é Posso É someone to you O nome da música Eu não conheço Outra música Que também tem sambal É uma música Assim Não é musiquinha Para aprender É uma música Música Que toca na rádio Tudo Adriano Ou é uma música Feita para livros Assim Adriano Não É uma música Normal Tá Fala Bernardo Não É que ela Ela Eu ainda usou Uma música Eu usei outra A que eu Eu gosto Né Que me lembrei Né A casa Eu disse Somebody Eu tava Até Meio que Cantarolando ela agora Aquela I wish somebody To love me Tá Deixa eu anotar aqui I wish somebody To love me É porque assim As minhas músicas São muito velhas Então eu gosto De ver As referências Que vocês têm E tem a Dadele também Someone White É mas ela Não tem muito Someone Quando eu cantava essa música Toda hora Tá Obrigado Thank you A lot Então aqui ó Vocês vão fazer Os exercícios Da página 64 Certo E aqui Então usando Aplicando O Sam O N E o No Para coisas Para pessoas E para lugares E nós vamos Assim como a gente tem O Sam O N E o No Nós temos o Every Que vai funcionar também Para pessoas Para coisas E para lugares Every quer dizer Todo Então quando você fala Everyone Quem que eu quero Que faça isso Todo mundo Everyone Ou Everybody Antes que alguém pergunte Tanto Everyone Quanto Everybody Querem dizer a mesma coisa Tá Mesma coisa Todo mundo Certo Então aqui Everything Eu estou falando do que? Every Todo Thing Coisa Ou seja Todas as coisas Tudo Né Nós temos uma palavra Que é tudo Everyone Seriam todos Everything Tudo E Everywhere Todos os lugares A gente não tem uma palavra Que possa expressar Everywhere Certo? Então nós também vamos utilizar Fazer o exercício Para poder fixar Everyone Everything Everywhere Ok? Ou Everybody Everything Everywhere Quando que eu uso Everyone Quando que eu uso Everybody Não tem distinção Tanto faz usar um Como o outro Você pode Para não ficar muito repetitivo Usar everyone Depois usa everybody Né Num texto principalmente Não tem diferença Alguma Alguma pergunta? Não? Ah, então assim Ah, eu tenho Ah, eu tenho A gente ia mandar um trabalho No Classroom Eu e a Evelyn E a Ana Que a gente tinha feito Meio que junto A gente estava Em ligação E aí E aí Não sei Se Vai responder O que a gente Mandou Vocês mandaram Quando? Mas não tem Para falar Quando Para fazer No cinema É Ah, não Pois é Eu tenho Que ver Eu vou fazer Depois da aula Eu já marquei Com a Ana Nós vamos fazer O levantamento Dessas Dessas Trabalhos Que estão faltando Que tem gente Um monte de gente Que não mandou Aí eu já vou Dar o feedback Para vocês E daí A Siri Também ficou em inglês Daí ontem A gente ficou Falando com a Siri Foi mais engraçado Hoje tem Essas coisas Ela não Entende a gente Aí eu quero Falar Não tem O que eu falar Vou falar com a Siri Tá Certo então Pessoal Para amanhã Estudem A unidade 4 Para perguntar As dúvidas Essa tarefa Vai ficar Para Para outra semana Porque semana que vem Para Quarta-feira Porque na terça Nós vamos ter prova Tá Ok Então quarta-feira A partir de hoje Hoje é dia 18 Esse é dia 25 Tá Vocês vão fazer A prova Então amanhã Nós fazemos A revisão Estudem Para poder ter Perguntas Se não tiver Perguntas A gente já Continua corrigindo Tá legal? Então Um beijo Até amanhã See you tomorrow Bye Bye See you later See you later E aí E aí E aí Obrigado.